vereadores, vereadora, pessoas da comunidade, imprensa aqui presente eu vou gastar um pouquinho do começo do pronunciamento parabenizando, não quis interferir porque muita gente acabou fazendo a parte parabenizar o equilíbrio e a forma ponderada e imparcial com que o vereador Marcos colocou a forma das reivindicações que ele gostaria que já tivessem sido respondidas e também das que já tivessem sido realizadas com o tempo que se tem nós já vimos aqui tanto vereadores quanto que se dizem do grupo de oposição quanto do grupo de oposição, às vezes se queixarem das mesmas coisas então eu vejo que essa é a forma correta de se fazer levar as coisas abertas sem uma crítica destrutiva e até também queria aqui já colocar algumas coisas com relação com a forma como o André se posicionou a gente pode trazer essa mesma fala para o governo municipal nós somos vereadores decidindo e trabalhando pelos 130 mil habitantes nós temos que achar um equilíbrio de conseguir executar a nossa função como legisladores equilibrando e tentando colaborar dentro do que é correto porque uma coisa é alguma coisa que você tem visivelmente comprovado que houve uma fraude um mau uso do dinheiro público e a outra algumas vezes são as situações onde a pessoa quis acertar e errou eu não vejo que deva ser colocado a festa da Fenareco com entrada gratuita eu acredito que tem que ser revisto a forma como foi colocado tem que se pagar para entrar eu já defendi que deveria ser vendido a um shopping com 2% com menos álcool para as pessoas poderem se divertir mais, beber um pouco mais, gastar um pouco mais mas não ficarem bêbadas isso é uma das outras coisas até o Pirola quando me perguntou se eu iria lá eu fiquei um pouco preocupado até disse como eu não bebo eu fiquei um pouquinho preocupado a gente como figura pública às vezes se expor a possibilidade de se colocar junto aos nossos eleitores alcoolizados e sabendo que o álcool às vezes tira um pouquinho da consciência e desperta algumas coisas que as pessoas têm escondidas então eu vejo que a gente tem que se cuidar como legisladores na exposição em algumas situações com relação a se exagerar em alguns ambientes e um ambiente como aquele público é um que se tem que tomar muito cuidado então até por isso que eu coloquei para ele que não era contra a festa eu era só preocupado com a imagem que a gente tem e a credibilidade que nós temos que passar para a população agora eu vou partir para o assunto que eu queria tomar que era com relação ao término da campanha do Conselho de Segurança nós estamos para terminar falta só marcar uma data para entregar no Colégio Cultura que houve uma falha de agendamento mas nas outras foram feitas as entregas você pode colocar começa com as imagens acho que tem dois filmes tem acho que um de 20 segundos e outro de bom, coloca as imagens ali por favor pode deixar essa um pouquinho essa aqui é uma escola que tem naquele balão como quem vai para Dom Joaquim que você vira para a Lagoa Dourada e me chamou a atenção o capricho e os cuidados que a gente vê e isso é mérito da administração da escola o capricho dos professores o capricho da diretora estava lá respeito, democracia, equidade e justiça pode colocar o próximo? aqui são algumas fotografias das pessoas que participaram das crianças premiadas do painel com as redações que ficou em exposição por uma semana e alguns deles vão ficar expostos em algumas das empresas que foram colaboradoras da promoção especificamente eu acho que na Fiat Treviso vai ser colocado algumas redações porque ela é mais central e fica mais fácil das pessoas que quiserem passar por lá até levar seus filhos vão ficar orgulhosos de ver sua obra exposta ou a redação ou o desenho próximo aqui mais uma escola essa aqui é lá lá embaixo na Águas Claras próxima aqui as crianças que estavam um silêncio absoluto eu presenciei nas mais de 25 escolas que eu fui como os professores tinham controle através do respeito não era uma imposição por medo era algum sinal um olhar e as crianças passavam a ficar em silêncio absoluto nós tivemos sempre policiais militares policiais civis pessoal do corpo de bombeiro a representante da FIP que aquela moça ali é o Nisse essa aqui é a foto do espaço lá da escola da Águas Claras perto do corpo de bombeiros só um pouquinho fica nessa e uma das escolas que até eu estou falando aqui com relação a esse projeto mas nós temos a nossa comissão que o Marcos é o presidente a comissão da educação e eu não sabia que eu estava indo entregar dois ingressos de cinema para uma criança a 18 quilômetros daqui já vou ver aqui no slide mas eu acho que é acho que é Ruth e daí lá nós encontramos material reciclado essa geladeira foi pintada pelas crianças e ela virou uma biblioteca ela fica no pátio externo e estão os livros ali então as crianças vêm fica fechadinho elas vêm e sentam ali pode passar a próxima aqui foram as crianças essa aqui foi a cerimônia tinham 12 crianças foi colocado o pavilhão nacional som foi feito cantado o hino nacional e o hino de Brusque em todas as escolas próxima próxima aqui só foi eu e o Otávio na entrega dessa aqui a escola preparou um café é com suco verde feito com produtos da escola a escola de campo lá da essa dali da essa Ruth eu já vou ver a placa suco de maracujá de maracujá plantado por as crianças suco de acerola pelas crianças vários doces queijo da região pão de milho é uma torta de banana aquele menino é um menino que ele fez um joguinho é com dados jogava os dados e vinha lá amor respeito fraternidade e daí ia correndo um caminho e chegava num coração pode passar próxima e estava só eu e o Otávio ali com aquela mesa toda eu falei vamos convidar o homenageado para vir aqui comer com a gente próxima eles tem essa horta com plantas medicinais e temperos a próxima aqui do ladinho tem essa essa cobertura onde está as geladeiras com as bibliotecas uma horta hidropônica atrás tem uma horta com couve couve flor alface tem vários temperos lá atrás tem um orquidário e por trás da casa uma coisa que me impressionou eles tem três tambores acho que de quatro ou cinco mil litros em que eles produzem o peixe que é consumido pelas crianças no dia do peixe no lanche na refeição eles criam o peixe o que vai da horta alimenta o peixe eles filtram a água do peixe e essa água vira o adubo para essas plantas então daí eu fico pensando que nós temos que prestar mais atenção e às vezes trazer também as coisas boas temos que apontar o que está errado para ajudar a corrigir mas enaltecer essa linha diretora fiquei impressionado com o trabalho realizado por ela próxima Edith volta ali Edith Gama Ramos tá essa escola está a 18 quilômetros eu até achei que o Otávio tinha errado o caminho porque uma hora a gente andou por meio da floresta para chegar lá era isso muito obrigado E aí Gama Ramos E aí Gama Ramos Gama Ramos Gama Ramos Obrigado.